Tu faz projeção extrafísica e perguntaram qual que é a técnica mais eficiente pra ti. Que interessante, Salo, conta pra nós o teu dia a dia, o teu processo, que tu faz pra te fazer as tuas projeções de noite, né? Porque o pessoal quer saber também quais experiências mais te marcaram. Eu sei que tu teve uma visita em corpo mental a Júpiter. Verdade. Porque uma certa vez eu cheguei numa dimensão, que foi uma dimensão alta, Essa experiência mudou muitas coisas em minha forma de enxergar. A mais impactante dela, muito mais evoluída que a gente. Correu algum risco, alguma situação perigosa na projeção. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Um podcast muito especial, porque eu estou com ele, o Saulo Calderon. Vocês devem conhecê-lo. Ele é uma pessoa incrível, maravilhosa. E, pessoal, ele faz projeção extrafísica, né? Saída do corpo, saída consciente do corpo. Anda pelos astrais, pelo mundo espiritual. E traz todos os dias os relatos do que ele encontra por lá, os ensinamentos. Então, hoje, felizmente, ele está aqui conosco. Eu que o admiro, sou fã dele já há muitos anos. Então, estou muito feliz de conversar com ele. Vou passar pra ele algumas perguntas que vocês me passaram lá no Instagram do canal pra passar agora para o Saulo. Saulo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme tu estar aqui. Obrigado, obrigado. Um carinho muito bom que eu recebi dele aqui no começo. Porque ele não fala, mas já chegamos aqui, já senti uma energia muito boa. Estou muito feliz de estar com você. De estar podendo transmitir um pouquinho de informação no canal tão legal, do esforço que eu vejo você ter pras coisas. Então, saiba que eu me sinto feliz. E até as pessoas que vão assistir o seu canal, muitos desses assistem os dois canais, né? Sim! É muito legal isso, né? É verdade. Estou animado. Eu também estou animado. Só eu quero te dizer, já que a gente... Poucos minutos de conversa tivemos, eu ainda não te disse, mas... Assim, há uns dois, três anos atrás, eu escutava o teu canal pra limpar a casa, sabe? Podia me fazer faxina? E eu disse assim, ah, pelo menos eu coloco os fones e vou escutando os fax. Então, eu escutava fax atrás de fax pra limpar a casa. Hoje em dia, já tem o aspirador robô, não faço mais isso. Mas eu escuto sempre, normalmente também, não é só pra limpar a casa. Eu dou como uma dica pro pessoal que tá em casa, né? Coloca os fonezinhos pra limpar a casa. É ótimo, eu fazia isso. A gente aprende muito. E Saulo, é bom pra todos os momentos escutar os fax. Faço do Saulo, faz fax no carro, faz fax na academia, faz fax em casa. Aí eu acompanho há muitos anos, muitos e muitos anos. Inclusive, foi uma inspiração pro canal. Que legal, cara. Com certeza. Eu fico feliz, assim. Eu não imagino assim. Imagino assim porque eu acabo, às vezes, a gente fala de espiritualidade, né? Mas sou muito brincalhão. Eu não sei como é que chega lá quando você tá arrumando a casa, como é que você lidava com essas coisas todas. Mas eu fico feliz em saber que, inclusive, saiba que eu me inspiro em você em muitas coisas. Na forma como você organiza as coisas, na forma como você se dedica. Então, até, muitas vezes, eu pensei, olha, eu vou trabalhar melhor os vídeos. Talvez, o quanto você é preocupado. Saiba que você também é um exemplo de organização e conteúdo e preocupação com a coisa. A gente aprende junto. É sempre uma troca. Realmente. Então, é mútuo. Então, fico feliz também. É uma coisa realmente mútuo porque estamos na mesma área, né? A área do autoconhecimento, espiritualidade e do amor. Verdade. Que é o que a gente busca transmitir. E, Saulo, então, eu vou começar com as perguntas que o pessoal te mandou pra ti e a gente vai desenvolvendo a nossa conversa, né? Vamos lá. Perguntaram qual que é, porque, né, tu faz projeção extrafísica e perguntaram qual que é a técnica mais eficiente pra ti. Olha, existe muitas coisas que você pode fazer que ao mexer, sair do corpo é uma coisa que todas as pessoas fazem. Não é uma coisa que a gente vai, por exemplo, eu tô fazendo uma técnica pra sair do corpo. Não é isso. É importante dizer que não há uma força pra ficar, pra ir pra fora do corpo. Há um processo de tentar ficar lúcido e lembrar do que já acontece. Dentro disso, de tiver essas técnicas. Nós aceitamos, mais ou menos, porque elas ainda estão em evolução, algumas dessas. Que é... Existe todo um sistema, Pava, energético da coisa. Por exemplo, você tem o corpo físico, é esse que eu tô falando contigo. Nós temos o sistema energético, temos o corpo espiritual, que é esse que nós vamos lá pro mundo astral, pro mundo espiritual. Para desprender esse, você precisa fazer um trabalho no intermédio, no meio desse corpo. Não só pra desprender, como pra sutilizar o processo e facilitar a vinda das informações do que tá lá pra o corpo físico. Então, as técnicas que nós utilizamos, normalmente, estão expostas. Eu vou pedir licença pra você pra falar sobre isso aqui, tá? Lá no nosso site, viagastral.com, são gratuitas. Nós temos a técnica completa 1 a 4. As mais utilizadas e aconselhadas é a 3, em que você não usa muito as mãos. Você depende mais do que o sistema de visualização. E a 4, que ali estão contidos. A movimentação do sistema energético, a pulsação, a respiração, a esterilização para se chegar, mais ou menos, ao que a gente chama de estado vibracional, quer dizer, a instalação de toda a vibração do sistema energético e a limpeza do processo, que facilita mecanicamente isso. Lembrando que não se limita só a técnica, a gente vai falar disso também, que também é uma questão de consciência, de equilíbrio, de lucidez, e até de questões éticas, também estão envolvidas na questão da abertura da lucidência. Uau, que interessante. Saulo, conta pra nós, assim, o teu dia-a-dia, o teu processo que tu faz pra te fazer as tuas projeções de noite, né? Se tu tem teu ritual, como que tu se organiza, pra... chegou na hora de ir dormir, chegou a hora de ir pra cama, como é que tu faz, assim, qual procedimento tu segue pra ter mais sucesso na tua saída consciente? É, a projeção astral, ela passa a fazer parte da vida da gente, como qualquer outra coisa, e nisso você passa a ter hábitos que levam você a uma melhora da lucidência. Tanto no sentido do cuidado físico, minimamente, o equilíbrio de todo, até fazer exercícios que facilitam o processo, exercícios físicos também, né? Alimentar-se relativamente bem, e começa na hora que eu acordo, quando eu acordo, desperto, normalmente eu já tô tentando me lembrar ou me conectar com o que aconteceu nessa noite. Eu já vou trabalhando no meu sistema emocional, porque tudo que acontece comigo emocionalmente, reage no meu corpo físico, que dificulta o processo de desprendimento. Então, cada detalhe que eu faço comigo, pensamentos, ações, não só naquele dia, como na média, que eu vou trazendo uma média de equilíbrio. Então, para eu manter minimamente uma possibilidade de estirar o corpo astral do corpo físico, e ir nele com lucidez, eu preciso ter algumas coisinhas que vão facilitar nelas, a estado emocional, observação das minhas atitudes, questionamento constantemente. A lucidez não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você mantém, ou se esforça para sempre mantê-la. Então, eu tento mais ou menos questionar minhas atitudes durante o dia, isso inclui, tô fazendo mal para alguém, tô fazendo mal para mim, tô lucidos quanto eu estou fazendo, tô observando o meu emocional. Aí chega a noite, quando eu já chego mais ou menos equilibrado, fruto desse cuidado, eu faço essas técnicas energéticas, que aí sim facilita todo o processo também da saída extracorpórea. E, Saulo, há quantos anos tu pratica essa saída consciente? Desde os 15 anos, eu tenho 44, então vai fazer 30 anos que, assim, mas aos 15 anos, quando eu começou, eu não sabia o que era, não sabia do que se tratava. Começaram as experiências e tal, e aí depois eu fui estudar. Ao estudar, digamos que tem mais ou menos 25 anos que, assidualmente, eu comecei a perceber as questões energéticas e mais. O mais legal disso tudo é que a gente começa a fazer a experiência extracorpórea de forma inocente, pensando nas energias, e aí a gente evoluiu. A nossa saúde, porque você está cuidando das energias, você está cuidando do corpo físico, a sua defesa energética, quer dizer, você também está o tempo todo se defendendo energeticamente ao fazer isso, e também a percepção do ambiente. O sistema energético, assim como o corpo físico e o corpo espiritual, que a gente está lá, é um veículo de manifestação da consciência, quer dizer, eu manifesto-me através das energias. Então, mesmo no corpo, quando você mexe a energia todo dia, eu começo a aumentar meu parapsiquismo, minha percepção de ambiente, percepção de personalidades. Então, todo esse processo faz essa evolução, não só para sair do corpo, mas como você manter a atividade mínima de lucidez no corpo físico também, Paulo. É muito legal. Que legal, Saulo. Então, vamos seguir nas perguntas, porque o pessoal quer saber também quais experiências mais te marcaram. Eu sei que você teve uma visita em corpo mental a Júpiter. Verdade. Né? E essa, eu vou querer que você nos conte também alguns detalhes, algumas coisinhas sobre isso. Mas a pergunta é, qual a situação que mais te marcou no extrafísico, no ultrafísico? Essa pergunta é complexa. Mas, assim, eu diria que são as dimensões mais altas, a paz que você encontra, a gente não está acostumado com paz, a gente está acostumado com essa aqui, onde você não sabe por que fica angustiado às vezes, fica agoniado, que muda de humor, não sabe. A gente está aqui levando e vai... Mas tem um lugar. E outra coisa, você também não está acostumado a entender que nós estamos conectados. Quando você vai para essa dimensão, você entende isso. Porque, uma certa vez, eu cheguei em uma dimensão, que foi uma dimensão alta, e eu comecei a sentir uma paz, uma força, uma alegria voando sobre a dimensão, porque as leis físicas são um pouquinho diferentes lá, nós conseguimos voar. E aí eu falei, meu Deus, eu perguntei para uns espíritos, amigos que estavam do meu lado, eram dois, que é isso que eu estou sentindo? Isso não é meu. Eu falo, não, isso é seu sim. Não, eu não tenho isso. Eu falei, não, o que acontece, eles explicaram, é que aqui, nessa frequência, você não tem a interação negativa, quer dizer, da ligação dos moradores daquela região, que são conectados a mais. Pensamentos de desatual, angústia, sofrimento. Aqui, todos os moradores, além de você estar isolado desse lugar, os moradores aqui pensam coisas legais, eles pensam em ajudar o mundo, eles pensam em fazer... Então, a sensação que eu tive foi de potencializar a minha própria situação sem o peso dessa frequência, mais ainda o local que eu estava por causa dos moradores. Então, essa foi uma experiência incrível. Você volta de lá, assim, com todos os esforços. O mais interessante é que você lembra da experiência, você sente, só de abrir os olhos no corpo, boa parte dela fica lá, a sensação. Aí eu passo uma semana com a incrível sensação da dimensão alta que você vai, e aos poucos ela vai diluindo até que você quase que não sente mais, você passa a se viver de novo na conexão, como se você estivesse mergulhado numa água e aí viveram aquela temperatura que ele está ali. Essa foi uma experiência incrível. Fora essa que você falou, né? Ah, essa ainda vai nos falar. Mas é incrível mesmo, Saulo, porque a gente nota o quão pesado é a psicosfera aqui da Terra. E a gente está como se fosse no fundo do oceano, de peso atmosférico, de peso psíquico em cima de nós. E a gente se acostuma. Se acostuma. E quando a gente sai dessa carga, vai para um plano mais elevado, mais sutil, além de não ter esse psiquismo baixo, tem um psiquismo elevado, que extrai de nós o nosso melhor também, que a gente faz a gente se sentir literalmente muito bem. E isso é o mais maravilhoso, por saber que tudo também depende de nós aqui na Terra. O que a gente gera é o nosso meio, e que depende de nós gerar energias mais elevadas, para que a gente se sinta cada vez melhor em âmbito coletivo. Por isso também é muito importante quando a gente faz, por exemplo, as meditações em grupo, meditações coletivas ou orações, e tudo que a gente puder fazer para elevar a nossa energia, para nos sentir melhor, mais alegre, a gente contribui para deixar o campo ao nosso redor mais leve também, e facilitar as outras pessoas também terem acesso a essas energias mais elevadas. Por falar nisso, Saulo, eu quero te convidar para te participar da meditação mundial. Vou participar. Como é que funciona? Explica aí. Toda segunda-feira, Saulo, às oito horas da noite, a gente faz ao vivo a meditação mundial. Já fazem 240 segundas-feiras. Caramba! Toda segunda-feira, às oito horas da noite, ao vivo, e tem toda segunda-feira. Então, está convidado para participar conosco. É um momento que a gente faz vibração pela paz, a gente fica vibrando pela paz, a gente conversa coisas elevadas, fica vibrando pela paz mundial juntos, para, justamente, elevar o psiquismo da Terra o máximo possível. Isso funciona. Então, você imagina, baseado nisso, nessa experiência, tanto de você estar juntando, eu vou participar, assim, eu quero estar junto com vocês, já está pertinho, né? Amanhã é sexta-feira. Que isso. Apesar de que vai ser sábado, então domingo, para dois dias, né? Isso. Em dois dias. Olha aí, pessoal, que maravilha, Saulo vai estar na meditação mundial, fico muito, muito feliz. Imagina se o mundo todo, sete ou meio bilhão de pessoas, parassem um pouco para fazer essa meditação, a energia que a gente não ia gerar. Imagina. Nossa, imagina. Que coisa incrível seria o planeta? A gente não tem noção do que aconteceria. Não tem noção. Esse é o objetivo da meditação mundial, que ela consiga reunir muitas pessoas, vibrando juntos pelo mesmo propósito, né? Que a força humana está aí, é na união, né? Mas hoje em dia no planeta é um barco que cada um rema para um lado, né? E o barco muitas vezes acaba quebrando o meio ao invés de chegar em algum lugar. Verdade. Bom, Saulo, então agora conte-nos sobre a tua experiência no planeta Júpiter. O Júpiter é o planeta mais elevado do sistema solar. Eu não cheguei a entrar no planeta, tá? Vou explicar. Essa experiência mudou muitas coisas em minha forma de enxergar. a mais impactante dela. Eu passei minha vida toda estudando sobre os corpos, seja o corpo físico, o corpo energético, o corpo mental. Até então, o meu pensamento de corpo mental era um corpo sem forma, que chegava em 360 graus. Eu falava, divulgava isso. E eu tive poucas experiências que me levavam àquele que assim era, e baseado também nos outros estudos que são transmitidos pelos pesquisadores. Pois eu estive nessa experiência em corpo mental com forma. Era um corpo mental que era assim como eu estou agora. E eu usava a forma porque os Espíritos sabiam o que era importante para mim. Eu podia não ter forma se eles quiserem. Eles falaram para mim. Nós entramos no tipo de ônibus, já numa certa altura do planeta Terra, e eu olhando o planeta Terra, que fique claro, arredondado, pelo menos não tinha estado ali. Até ali, né? Nós entramos no lugar, em coisa de um minuto e meio, eu olhei para trás assim, a Terra quase que sumiu. Eu olhei para trás de propósito. Você fica olhando para o lado assim, eu conseguia ver. Eu estava justamente, não por acaso, no lado... Tu pegou na janela? Tu pegou a vaga na janela? A vaga... Nós deixaram, né? Os caras ali deixaram. Eu era assim, a visita do lugar. Eu era assim, aparentemente, da minha visão, eu era a única pessoa que estava fora do corpo ali. Então, todo o processo foi feito para me levar naquele lugar. Não que fosse especial, mas é assim com várias pessoas. Nem sempre dá para levar vários, principalmente em corpo mental. E depende até a gente que estuda isso há muito tempo, depende de muitos fatores. E não foi coincidência. Eu estava em um momento incrível, naquela semana, numa sensação muito gostosa. Aí eu olhei e sumiu, coisa de não sei quanto tempo, porque você não consegue trazer todas as informações para o corpo físico. Nós chegamos em um lugar, tipo uma plataforma, era como se fosse, não sei se era uma nave ou uma plataforma, que ficava flutuando sob a órbita de Júpiter, espiritualmente. Como fica um satélite aqui? E eu desci desse lugar, um lugar enorme. Assim que a gente entrou, era todo espelhado. E aí eu sabia, não me perguntei como, o que, ao subir a escada, tinha a visão do planeta Júpiter. E o cara estava dando as explicações iniciais e eu estava olhando para cima, agoniado, querendo subir. Ele falou, pode subir, vá. Eu subi o local. Foi a hora que eu parei e vi aquela... Tinha tipo uma frente, assim, que abriu. E eu fui para... Parecia coisa de filme. E eu vi o planeta Júpiter incrível. As cores... Rapaz, eu não consigo definir tamanha beleza. E aí o rapaz encostou do meu lado e ele começou a conversar comigo. E era um morador de Júpiter. Estava em corpo mental falando comigo. Eu nem sabia. Só fui percebendo no final do diálogo que era um morador de Júpiter. Eu falei, poxa, como que eu estou aqui? Aí foi aí que ele explicou. Nós estamos em... Você está no sistema mental, mas eu estou com forma, sim, você está com forma, porque nós estamos usando a forma para facilitar o processo da comunicação. Eu falei, eu vou até o planeta? Aí eles falaram, não, você não vai poder ir. Porque ele explicou calmamente para mim, eu não consigo captar todas as informações que eu falei. É normal isso na experiência extracorpórea e no retorno da associação física, na limitação de onde eu estava, a distância mental para o corpo físico. Foi feito todo um trabalho para eu conseguir rememorar isso, inclusive, por eles. porque, pelo que eu entendi da explicação dele, haveria um impacto, algum tipo de reação, tamanha a sutilidade que eu entraria ao ir no planeta. Pelo que eu entendi, o planeta Júpiter deve estar acima dos moradores da dimensão da primeira frequência mental. Eu teria que sutilizar ainda mais para entrar nele e poder acessar as informações que estavam nele. Isso causaria uma repercussão, talvez, na rememoração, eu não sei dizer. Talvez eu não conseguisse trazer. Então, eu fui só até ali e não pude entrar. a sensação de ter estado naquele local, de ter feito todo um planejamento, de ter ido em corpo mental, inclusive, que me fez pensar por que eu não fui em corpo astral. Quer dizer, a velocidade, a distância pode ser significativa para o corpo astral, por isso eu fui mental. E tudo isso. Então, foi uma experiência, para mim, no nível mental, a experiência mais alta mental que eu já tive. Até porque cheguei em outro planeta. Foi incrível. Que incrível. porque o sistema solar é um organismo, é um organismo e todos colaboram com todos e existe um esforço muito grande para a evolução da Terra por parte de todo o sistema solar. Que engraçado é a gente pensar como seres humanos. Será que existe vida em Júpiter? Em qual dimensão? Essa é a pergunta. Interessante, né? Porque no planeta Terra existe vida em várias dimensões. A dimensão física, vida como nós entendemos, só na física. Mas também existe vida não da forma como nós entendemos, na dimensão astral, nas dimensões mentais. Aí, no planeta Júpiter, talvez, porque estou falando talvez porque não me foi falado isso, na física não tem a vida como a gente entenda. Mas a vida continua em outras dimensões também. E ali estavam os moradores na dimensão mental. Então, que coisa incrível, né? E eram moradores de nível muito mais alto que o nosso da Terra. Eles são, aparentemente, baseado nessa experiência que eu tive, que é pequena, não dá para dar um embasamento muito forte, muito mais evoluídos que a gente. Interessante, e muitos deles, jupiterianos, trabalham aqui, na Terra, nos processos. São mentores, eles falaram isso, inclusive, lá. Muitos desses ficam para lá e para cá e muitos de lá já encarnaram no planeta Terra com o fundamento de ajudar a gente. Muitos deles. Dizem que Moza é um jupiteriano. Nossa, a música em Júpiter, então, deve ser maravilhosa. Não, se você parar para ver, exatamente. Com certeza. E, Saulo, temos mais duas perguntas aqui para ti. Se houve algum momento que tu teve, correu algum risco, alguma situação perigosa na projeção? Bom, a projeção, ela, 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 como eu falei, ela já acontece inconscientemente. O fato de você sair lúcido, que você começa a adentrar um universo de seres humanos que também nós estávamos falando até agora de dimensões mais altas, Mentais, eu falei da sétima, sexta dimensão astral, mais ou menos, mas também existem dimensões inferiores, que são correspondentes à proximidade do corpo físico, onde, assim como existem seres extremamente inteligentes e bondosos, como estes, que eu dei exemplo, também existem seres surtados, que, por motivos diversos, o ser humano ou os seres que estão ali, entram em pé. Então, eu já tive experiências em lugares como este, onde você sofre abordagens de forma incrível por espíritos que têm um certo padrão de controle sobre pessoas, sobre a humanidade. Então, essa, eu não diria perigo, mas, às vezes, você é, por estar andando em lugares como este, às vezes, colocando-se à disposição, que é uma das utilidades da experiência extracorpórea, que é o amparo, você, às vezes, mexe com pessoas um pouco difíceis, seres, que têm, digamos assim, alguns padrões de retaliação que fazem parte como qualquer outra coisa. Então, os perigos que você corre são os assédios, as interferências, as tentativas de desmotivar, de fazer você não continuar transmitindo informação, mas não chegam a ser, entre aspas, perigos diretos se você está sempre bem sintonizado ou sempre pensando positivo. Infelizmente, às vezes, eles conseguem bagunçar pessoas próximas da gente em momentos em que você percebe que nem sempre tem um controle legal, mas isso está acontecendo o tempo inteiro, mesmo com quem não está saindo do corpo. Exatamente, é o que eu ia dizer, porque saindo, qualquer pessoa tem os mesmos riscos e possíveis mesmas situações do lado de lá. Com a diferença que você, quando sai lúcido, você está vendo os bastidores e trazendo informação, e no caso da gente, inclusive o seu, em que você está pegando mente e se despertando, é natural que, assim como vem um espírito super legal e leve você para experiências como essa em Júpiter, também tem os seres que dentro do sistema de controle tentam em alguns momentos atrapalhar o processo. É parte do jogo, do jogo natural das coisas. Quando você começa a mexer a energia para um lado, abrir consciência, se você tentasse, por exemplo, aqui, eu até dou esse exemplo, imagine que você, hoje, o Pava, você vai fazer um vídeo hoje que é o seguinte, descobrir como fazer gasolina com 50 centavos, e você pegasse um pouco, um balde d'água, jogasse algumas coisas dentro e jogava no carro, o carro andava, você morria no outro dia. Ou ia preso, sumia. É a mesma coisa, quando você começa a divulgar informações que não são tão, assim, que tornam-se perigosas para um sistema de controle, há uma retaliação. Ela acontece. É. É triste, é uma pena e nos resta rezar bastante e ter muita fé. Verdade. E Saulo, isto, e Saulo, teve uma pergunta sobre o Paulo Gustavo. Me perguntaram se tu já entrou em contato com ele, não sei por que essa pergunta. Não, não, nunca comentei sobre isso. Na verdade, o Paulo Gustavo, para ser sincero, eu não sei nem quem é. É um cantor, é isso? É o ator, aquele da Minha Mãe é uma peça. Não, não sei, não fui eu, acho que confundiram, nunca falei dele. Ah, então, era a pergunta que estava e como era uma pessoa que acho que muitas pessoas conhecem, eu perguntei, vai que tu tenha encontrado, ele desencarnou, não faz muito tempo. Não, não tive contato com ele. E Saulo, tem alguma mensagem que tu queria deixar para nós no fim deste podcast? Eu dizer que a gente buscasse a nossa liberdade, que buscasse despertar, não só fora do corpo, mas agora, como por exemplo, é um despertar fazer esse trabalho que você faz nas segundas-feiras, um despertar para um mundo melhor, um despertar para uma percepção de que as energias podem mudar o mundo, que nossa energia, estando lúcido aqui, nós podemos fazer alguma coisa pelo mundo. E a projeção astral é a sua liberdade, é a capacidade de você sair do corpo e deixando o corpo ali, tendo autoconsciência da continuidade da vida, encontrando com parentes desencarnados, continuando a ser útil, adiantando um trabalho ou continuando um trabalho que você já fazia antes de estar aqui, entendendo que nós não somos aqui, e isso mantém o mundo muito melhor, naturalmente, faz com que nós sejamos melhores. Aí que a gente busca essa liberdade de forma equilibrada e está aí, basta acordar, nós já fazemos, é uma questão de clique, despertar. Pessoal, maravilha, visite o canal do Saulo Caldeirão, se inscreve lá, ele faz os facts, ele faz vídeo diários, maravilhoso de acompanhar, responde as perguntas, deixe perguntas lá para ele também que ele vai te responder e o que eu gosto bastante é que tu vai a fundo na pergunta, se faz uma pergunta, tu explica ela de uma forma assim completa, desde o princípio, ou seja, se dedica bastante a responder uma pergunta, isso é bastante legal e bastante instrutivo para as pessoas. Saulo, te agradeço infinitamente e sempre que quiser esteja aqui no nosso podcast, gravamos vídeos, eu quero ir aí te visitar para a gente gravar vídeos. Você está devendo uma visita aqui, é verdade, você teve no Recife aqui, não foi, mas tudo bem, estamos aqui, a casa está aberta e acho que isso aqui é só, nós já temos contato, mas é o primeiro contato que nós temos assim e fica agora aqui os próximos passos onde eu vou chamar você também para estar com a gente lá em breve. Oba! Então tá pessoal, espero que você tenha gostado, deixem suas perguntas, deixe o like no vídeo se você gostou, se inscreva no canal aqui também e porque eu quero fazer mais vídeos com o Saulo que vão ser vídeos maravilhosos. Eu espero que você tenha gostado, obrigado Saulo! Muito obrigado, obrigado a todos vocês, muita paz para todos. Pessoal, nós nos vemos nos próximos, um grande abraço e até mais!